E aí, pessoas do mundo, tudo bem com vocês? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu quero anunciar que amanhã, sei lá, umas 6 horas, vai ter o primeiro vídeo do nosso novo canal. Por quê, né, gente? Se você não sabe, eu troquei de celular, eu ganhei um novo. Então, né, o nosso novo canal vai ser ali. E aí, amanhã eu conto com mais detalhes. E o nome é pra ser... Ai, meu Deus. Série Boom, tá? O nome é pra ser Série Boom. Talvez ainda, porque eu ainda não configurei o meu celular. Mas eu não sei, né, gente? Tá, tudo bem. Então, é só pra vocês saberem disso. Tá? Pra amanhã não ficarem perdidos no YouTube. Vai lá, corre. Tá bom? Um beijão, gente. Tchau!